Ai, que dia chato, essa tarde tá muito entediante. Todos os meus amigos viajando, eu não tenho nada pra fazer. Um calor lá fora, não tem praia aqui, não tem piscina aqui perto. E agora, o que eu faço? Já sei, eu acho que essa ideia vai funcionar. Mas eu preciso de cadeira, cobertor e algumas almofadas. Vou lá pegar essas coisas. Ah, aqui é perfeito. Já tô com cobertor, vou usar essas almofadas e essas vão ser as cadeiras. Então, ai, será que ela vai ficar muito baixa se eu usar as cadeiras? Hum, acho melhor pegar aquelas ali de fora. Perfeito. Vou aproveitar que meu ursinho tá aqui, vou pegar ele também. Agora eu vou colocar o cobertor por cima. Acho que eu vou precisar de mais duas cadeiras. Vou lá pegar. Caraca, essa cabaninha ficou muito top. Agora eu vou decorar lá dentro. Ai, minha barraquinha ficou muito linda. Agora eu vou passar a tarda toda aqui dentro. Acho que até vou tirar um cochilo. Então é por isso que a geladeira apaga quando eu fecho a porta. Já sei. Não vou deixar a luz apagar. Não tem como. Vai ser muito legal. Esqueci do meu biscoito. Agora sim. Meu Deus, eu tô quase pisando na linha. Isso não pode acontecer, senão eu vou reprovar em matemática. Ai, é melhor eu ficar mais ligada. Vou pegar a bola. Juliana, vem almoçar. Tá, tô indo. Tô indo. Tive uma ideia. Será que eu consigo equilibrar a vassoura no chão também? Tive uma ideia. Então vou voltar a equilibrar na mão. Ai, meu Deus. Ah, não. Eu tô frita. Será que se colocar no sol seca? Ai, tem que acabar logo de recolher essas jambas pra minha mãe Porque eu ainda quero ver o episódio da minha série Que incrível! Que legal! Vou colocar aqui Agora esse aqui vem aqui Esse aqui vem aqui E esse aqui vai vir Ai, eu não consigo mais pegar Esse aqui Vai vir aqui Cuide! Cuide! Isso é muito bom! Ô, Juliana! Tá demorando por quê? É, desculpa mãe, eu já tô indo, tá? Ai, ficar na balança é legal, mas já tá entediante Não tem nada pra fazer além de ficar indo pra frente e pra trás Já sei, eu lembrei de uma coisa Vou rodar Agora... Ai, vou deixar rodar bastante E agora, será que já tá bom? Não, acho que um pouco mais, um pouco mais Tá indo E agora... E agora, eu vou desrodar Isso não faz sentido Mas, lá vou eu Isso foi demais! Ai, mãe! Ai, mãe! Mãe! Mãe, eu machuquei! Juliana, eu falei pra você não ficar pulando do balanço Mãe, me ajuda! Pronto, finalmente terminei de fazer esse resumo Nossa, isso tava demorando muito Pronto, agora eu vou voltar com essa folha aqui pro final Antes da folha branca Pra eu conseguir fazer o desenho representando o que é isso Então... Prontinho Vou colocar aqui E agora... Acho que por hoje eu já finalizei O lápis tá mole! Como isso funciona? Que incrível O que será que isso acontece? Que legal Mas, ai Eu já terminei aqui E agora eu tenho que tomar meu banho Então eu vou colocar o lápis aqui no lado E prontinho, vou tomar banho Será que dá pra fazer o sol com esse copo? Vou tentar Eu quero fazer um negócio antes Eu tinha esquecido disso Vou abrir um furinho aqui embaixo E vou tentar beber água por baixo dele Agora eu vou pegar a água Que incrível Mas agora eu vou voltar a fazer o sol Foi Agora eu só vou puxar Isso é tão legal É tão satisfatório Pronto Pronto É um sol Ao mesmo tempo pode ser também uma lula Se colocar dois olhinhos aqui Pode ser Um Tipo de chapéu Ai, eu amei Terminar de cortar Cortar Cortei um lado Agora vou cortar o outro lado Agora aqui Aqui E daqui a pouco E daqui a pouco Eu já tenho que começar a colar Ah, eu tô tentando fazer esse quadrado Mas não tá dando certo Acho que eu vou ter que colar mais um bloco de papel em cima dele Cortar aqui Ai, mas essa cola parece que também não tá colando direito Já secou e agora eu acho que dá pra puxar Galera, eu quero saber Se vocês já fizeram alguma dessas situações do vídeo de hoje Quando vocês eram crianças Então comenta aqui embaixo Comenta também quantos anos vocês têm Eu tenho 14 Então eu sou uma pré-adolescente Gente, brincadeira Mas eu já fiz a maioria das coisas que aconteceram nesse vídeo Inclusive tem coisas que eu faço até hoje Tipo esse negócio de não poder pisar na linha, né Eu faço as suas vezes Então eu quero saber de vocês Comenta aí embaixo se vocês faziam essas coisas Se vocês ainda fazem Quais outros costumes vocês tinham de fazer quando vocês eram crianças Ah, e se você é uma criança Comenta aí quais costumes vocês têm Se você é um irmãozinho pequeno Comenta aqui o que ele costuma fazer Eu quero saber de tudo Também não esquece de deixar muito like nesse vídeo E se inscreve no canal também pra gente fazer 13 milhões Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau